Está sim, Silvia. Pode iniciar, já comecei a gravação. Tudo ok. Bom dia, professores de arte da Diretoria de Ensino de Mauá. Estamos trabalhando a Silvia, do Núcleo Pedagógico, e a Lilian, da pasta de projetos especiais. Na nossa oitava ATPC de Arte, vamos trabalhar o tema Dança Lúdica, uma ferramenta na pandemia. Hoje é dia 8 de julho de 2020. Numa situação normal, nós estaremos nos preparando para o nosso recesso de 15 dias, que, na verdade, já ocorreu, ele foi antecipado. Então, vamos trabalhar esse mês de julho, completar um mês e completar o segundo bimestre. Estamos trabalhando online, o que é uma novidade para todos nós. Há algum tempo, na Diretoria de Ensino, nós havíamos já falado da necessidade de todos os professores se organizarem e se instruírem melhor sobre as ferramentas tecnológicas. E aconteceu de vir essa pandemia e houve a necessidade, maior do que nunca, de termos essas ferramentas à nossa mão e também conhecendo essas ferramentas para trabalhar com os nossos alunos. Trabalhar arte online, trabalhar arte com afastamento social e trabalhar arte com a linguagem dança, não é fácil. Nós temos que pensar muito bem o que é que nós vamos trabalhar com os nossos alunos online. Lembrando que os nossos alunos, eles estão com aulas pelo celular, pelo computador ou notebook ou tablet e também pela TV Educação, TV Univesp. Também estão recebendo materiais em papel. Na próxima semana está programado para que todos os alunos recebam a segunda AAP, ou seja, avaliação em processo, que é a avaliação do segundo bimestre. Então, temos várias frentes de trabalho e nós, professores, estamos fazendo de tudo para dar conta do trabalho, do serviço e vamos aprendendo cada dia mais. Oitava, a TPC de arte, dança lúdica, uma ferramenta na pandemia. Vamos lá? Ok. Vamos trabalhar quais habilidades esta semana? Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de vocabulário e repertórios próprios. Ok. Lembrando que a arte é comunicação. A arte é comunicação através de textos visuais e também através do nosso corpo, através dos movimentos da dança, movimentos também, quando nós estamos trabalhando na linguagem teatro, sons musicais. Mas esses são os nossos textos. São textos de arte. Então, vamos trabalhar improvisação e criação do movimento como fonte de construção de vocabulário e repertório próprio do aluno. Ou seja, vamos trabalhar dança e ludicidade. Porque nas ATPCs passadas nós vimos história da dança, nós vimos alguns movimentos que são realizados no balé clássico. E nós também trabalhamos com dança e educação especial, o que ocorreu na semana passada. Nesta semana, vamos trabalhar a dança de maneira lúdica. Mesmo porque, numa situação normal, nós estaríamos, neste período de julho, em férias. O que não vai ocorrer. O bimestre continua. Então, vamos trabalhar os movimentos e a criação dos movimentos pelos nossos alunos? Dança e construção de vocabulário próprio. Melhora a postura e promove a lucidez mental. A capacidade respiratória aumenta. A respiração será mais profunda. A flexibilidade das articulações aumenta e também aumenta a agilidade. Trabalhar dança no vocabulário próprio de cada aluno melhora os reflexos, aumenta a velocidade da resposta física e mental e combate o estresse. É o que nós estamos precisando, minha gente. Combater o estresse, nós professores, nós que trabalhamos com a educação. Este momento de pandemia não tem sido fácil e também para os nossos alunos. Eles estão numa nova realidade. E muitos pais voltaram a trabalhar e até os filhos podem estar sozinhos em casa. O que podemos trabalhar, o que é que podemos propor em dança e dança lúdica, ou seja, em forma de diversão, em forma de brincadeira, para os nossos alunos esta semana. Dança e repertório próprio. Dança lúdica pode ser benéfica para ajudar crianças na aprendizagem, desenvolvimento e no comportamento. A dança, trabalhada de maneira lúdica, ela é muito interessante neste momento de pandemia, onde nós estamos com afastamento social, mas também em nossas aulas presenciais. Lembrando que quando nós voltarmos nas aulas presenciais, está para setembro, a proposta está para setembro, dia 8 de setembro, nós não teremos aquela escola da maneira como nós conhecemos. Ainda haverá poucos alunos a cada momento e haverá distanciamento social. E os professores de arte precisam já ir pensando como trabalhar este momento de isolamento social, este que nós estamos vivendo. E quando retornarmos às aulas, o que é que nós podemos fazer de maneira que o afastamento social em arte continue sendo mantido. Ok? Vamos pesquisar movimentos para crianças de 6 até 8 anos. Movimentos que vão ajudar, que vão trabalhar a linguagem da dança de uma maneira lúdica. A proposta esta semana é que para os alunos dos anos iniciais, primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, a gente propõe a dança interpretativa. Mas como assim? Nós vamos pedir para os alunos que pensem um pouco nas quatro estações do ano. E aí, a partir das quatro estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, pensarmos em movimentos de dança. Por exemplo, dançar como uma chuva suave. ou dançar como uma tempestade. Como uma brisa de outono. Como o calor do verão. O aluno dos anos iniciais pensa no tema e, a partir daí, faz movimentos de dança. Pode ser com o corpo dele, pode ser com os bonecos que ele tem em casa, ok? Podemos propor para os nossos alunos dos anos iniciais a dança interpretativa a partir da fauna. Mas como assim? Propondo atividades de dança baseada em animais e insetos. podemos pular como um animal, pular como um grilo. Andar, correr, como um leão ou uma pantera. Voar como um passarinho, como uma borboleta. Ou imitar um sapinho. E, assim, existe uma série de animais que os nossos alunos dos primeiros anos, primeiro e segundo anos, poderão pensar e, a partir daí, fazer movimentos. Ao lado, nós temos a imagem de um aluninho dos anos iniciais que está procurando trabalhar o movimento de um sapinho. Quando nós propomos aos nossos alunos a dança interpretativa, ele se sente mais à vontade para trabalhar estes movimentos. Então, nós podemos pensar em propor movimentos no plano alto, voando como um pássaro, uma borboleta. E movimentos no plano baixo, como este exemplo aí ao lado, onde o aluno imita, por exemplo, um sapinho. Neste momento, o aluno se torna até menos tímido. Ele está interpretando o movimento de um animal. E, a partir daí, ele consegue trabalhar no próprio corpo movimentos que, de outra maneira, ele não faria ou até nem lembraria que existe. Ok? Então, nós estamos trabalhando nesta semana a dança lúdica. A dança com os movimentos próprios da criança e também propondo movimentos que serão, de alguma maneira, vistos como uma brincadeira. É claro que nós, professores, estamos sabendo o que nós estamos fazendo. nós não vamos propor a teoria para os nossos alunos dos anos iniciais e vamos fazer propostas lúdicas. Na comanda, porque muitos pais estão participando, nós podemos dar uma explicação. É uma dança lúdica, é uma dança interpretativa e nós vamos trabalhar movimentos dos animais e propor movimentos que, talvez, os alunos, de outra maneira, não fizessem com tanta naturalidade. para os nossos alunos de todas as séries do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, hoje nós temos algumas propostas. Ok? Então, vamos continuar. O pintor de Jundiaí é uma música que está no YouTube, o link está aí. não dá para apresentar neste momento que nós estamos ao vivo aqui na cidade de Mauá propondo o trabalho do segundo bimestre dança e ludicidade, mas eu vou mandar esses slides para o e-mail de todos vocês e vocês poderão acessar esta música. Podemos propor para os nossos alunos dos anos iniciais algumas músicas conhecidas, folclóricas, ou às vezes nem tão conhecidas, mas existem muitas na plataforma do YouTube e a partir dessas músicas pedir para os alunos criarem movimentos. Qual seria o movimento de um pintor? Os braços para cima, o braço para baixo, abaixando para pintar uma parede, levantando os braços, a partir de vídeos lúdicos interessantes que vocês vão escolher vídeos curtos de um minuto, dois minutos que está na plataforma YouTube, vocês poderão pedir movimentos para os alunos de vocês. Esses movimentos serão gravados, fotografados, desenhados, pintados e cada professor vai trabalhar a sua aula da melhor maneira. Ok? Aqui, lembramos que estamos fazendo sugestões, não estamos impondo nada, é uma ATPC para ampliar horizontes. A partir daí, o professor faz as suas aulas, sempre lembrando dos princípios da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também o Currículo do Estado de São Paulo. Se nós estamos trabalhando com o Currículo do Estado de São Paulo, as habilidades propostas, está correto. E os conteúdos nós vamos montando de acordo com essas habilidades que estamos trabalhando. Neste caso, a linguagem da dança. E para os alunos que são um pouco mais velhos, 9 a 11 anos, 8, 9, 10, 11 anos, nós não vamos propor movimentos em relação ao movimento dos animais. Eles poderão considerar muito infantil. Então, nós vamos propor movimentos e danças com objetos na mão. Olha, cada coreografia, cada movimento, super interessante, que os nossos alunos poderão fazer com objetos na mão. quando um aluno segura um objeto, um lenço, um chapéu, um guarda-chuva, uma bola, ele se apoia neste objeto e passa a fazer movimentos interessantes, porque ele, se apoiando nesses objetos, ele também perde aquela timidez. o aluno perde aquela, ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com vergonha, ah, eu não sei como é que eu vou fazer isso daí, porque ele está apoiado no objeto. Pense num simples guarda-chuva. Quantos movimentos nós podemos fazer a partir de um guarda-chuva, levantar, abaixar, rodar, rodar com guarda-chuva, levantar os braços, abaixar? E com movimentos de bola, de lenço, de chapéu, chapéu na cabeça, chapéu fora da cabeça, chapéu no chão? Então, para os alunos dos terceiros, quartos e quintos anos, vamos propor essa semana movimentos com objetos na mão. Que movimentos eles podem criar no plano alto, médio e baixo? Levantar os braços, abaixar o corpo, deitar, ajoelhar, agachar? Quais são os movimentos que podem ser criados a partir dos objetos? Fica essa proposta. Para os nossos alunos de 12 até 14 anos, os nossos alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono anos, ou, se não, alunos a partir do sétimo ano, porque para os alunos do sexto ano, eu ainda posso propor movimentos com objetos, objetos variados. a partir do sétimo, oitavo e nono ano, que são adolescentes, nós vamos propor movimentos com bastão. Este bastão pode ser um cabo de vassoura, algum bastão que eles têm em casa, pode ser a própria vassoura que eles têm em casa. Lembrando que nós não podemos pedir para os pais irem comprar materiais neste momento de pandemia. Não podemos pedir para que o pai saia para comprar um papel cartão, uma cartolina ou outro material. É necessário pensar as nossas aulas e usar objetos que os pais têm em casa, porque o nosso objetivo é o afastamento social. E também não podemos propor, mesmo em dança, que estes alunos trabalhem em dupla, em grupos, em trios. Nós temos que pensar em movimentos que sejam individuais neste momento de pandemia. Então, para os alunos dos sétimo, oitavo e nono anos, podemos propor movimentos com o bastão. Bastão à frente, levantar a perna direita, levantar a perna esquerda, levantar o bastão ao alto, abaixar e pegar o bastão. Podemos até fazer uma lista de movimentos e pedir que estes movimentos sejam fotografados ou filmados. E, a partir daí, os alunos podem criar a sua coreografia de um minuto. não é uma coreografia longa. Eles podem trabalhar os movimentos, pensar nesses movimentos, explorar movimentos com o bastão e, logo em seguida, fazer uma pequena coreografia criada por eles de um minuto. Gravar e mandar para os professores ou fotografar ou desenhar. e, na hora do desenho, nós temos vários estágios do desenho. Os alunos podem usar na dança o desenho do boneco palito. Ok? Olhem movimentos onde eu trabalho com um cabo de vassoura e faço movimentos de alongamento lateral e agachamento. Então, nós podemos também enviar imagens para os nossos alunos para eles terem uma ideia do que é que eles podem fazer usando o bastão. Ok? E, a partir daí, eles trabalham com o próprio corpo, fazendo movimentos individuais e segurando um bastão. movimentos laterais e podemos também pedir para que os nossos alunos assistam vídeos de fanfarra. Há um tempo atrás, Mauá tinha várias fanfarras nas escolas. Hoje em dia, este movimento está bem reduzido. E, nas fanfarras, costuma ter a baliza são as meninas que fazem movimentos com o bastão. Hoje em dia, Mauá tem a banda Lira, né, do Binder. E eles continuam se apresentando, não nesse momento de pandemia, mas, na normalidade, eles se apresentam no estado de São Paulo todo. É uma banda bastante requisitada e bastante premiada. E, se nós pedirmos para os nossos alunos, pesquisarem no YouTube apresentações de baliza em fanfarra ou treinos de baliza em fanfarra, que tal girar o bastão no ar? É uma proposta. E, assim, nós vamos pedindo para que os nossos alunos trabalhem em movimento simples, como o movimento da figura flexão plantar. O que é isso? Segurando no bastão como apoio, eu vou subir os pés e descer os pés. Então, eu vou flexionar o meu pé e, segurando no bastão, que me dá toda a estabilidade, eu consigo fazer este movimento. Depois, posso fazer levantando a perna direita, levantando a perna esquerda e, ao mesmo tempo, flexionando os nossos pés. Estes movimentos são movimentos interessantes para os nossos alunos adolescentes, porque eles estão num momento de crescimento e de desenvolvimento. E a dança ajuda muito para que o aluno se reorganize corporalmente. A postura e os movimentos. Ok? Continuando, nós vamos pensar para que os nossos alunos façam movimentos livres, movimentos gostosos, movimentos que dão uma sensação de bem-estar. É a proposta desta semana. Por isso, nós estamos trabalhando a dança lúdica. Já vimos alguns movimentos de balé, de capoeira, movimentos de dança folclórica, onde existem certas regras a serem seguidas, certos movimentos que têm que ser aprendidos. Mas, nesta semana, nós vamos trabalhar movimentos do próprio aluno através de propostas lúdicas, ou seja, em forma de brincadeira. Nós, professores, saberemos o que é que nós estamos trabalhando. Podemos enviar em forma de textos, quando nós temos contato com os pais dos alunos das nossas escolas, o que é que nós estamos trabalhando. Mas, o desenvolvimento pelos alunos é de uma forma lúdica. Para o ensino médio. Ensino médio, os nossos alunos do primeiro ano, segundo ano e terceiros anos. Propomos que eles, esta semana, assistam trechos do filme Billy Elliot. Aí está um link que vai ficar à disposição no slide, quando eu mandar os slides para vocês. Tá? Eu vou mandar no e-mail de cada professor e vamos pedir que os alunos assistam ou o filme completo ou trechos do filme. A maioria de nós, professores, já viu esse filme, aonde um menino é incentivado a ser boxeador. No entanto, ele tem o desejo de se tornar bailarino. O pai não aprova e este menino, este garoto, este adolescente, ele luta bastante para que ele seja compreendido e que o desejo dele de dançar, no caso, a dança clássica, seja respeitado pelo pai, pelos familiares e pela sociedade. A partir deste filme que nós vamos propor para os nossos alunos do ensino médio, nós vamos perguntar para eles, eles vão responder por escrito, em forma de desenho, em forma de vídeo, em forma de fotografias. Qual a diferença da dança com movimentos lúdicos, ou seja, expressão natural do nosso corpo, para a dança profissional, aonde a coreografia, os movimentos já são pré-estabelecidos. então, os alunos vão fazer uma pesquisa do que é movimento lúdico e uma pesquisa do que é a dança profissional. A dança profissional pode ser o balé, pode ser a dança contemporânea, pode ser o jazz, pode ser outras formas de dança de maneira profissional. Eles podem dar exemplos de pessoas que dançam e, a partir disso, se tornam profissionais da dança. Principalmente, os alunos do terceiro ano do ensino médio precisam pesquisar profissões ligadas à arte e, neste caso, profissões ligadas à dança, desde o professor de dança até a pessoa que é contratada para dançar, para se apresentar, como, no caso, do balé clássico, do balé contemporâneo. Lembrando, gente, que, em São Paulo, nós temos a São Paulo Companhia de Dança. Toda vez que nós falarmos de profissionais da arte, nós precisamos lembrar da São Paulo Companhia de Dança, que fica na rua Três Rios, no Bom Retiro, em São Paulo. Não agora, neste momento de pandemia, mas, no momento normal, esse espaço é aberto, os professores podem chegar nesse espaço, São Paulo Companhia de Dança, que é do Estado de São Paulo, e apreciar uma aula. As pessoas trabalham nessa companhia como profissionais, eles são contratados e se apresentam tanto em São Paulo, no Brasil, como no exterior. Também temos a nossa orquestra do Estado de São Paulo, e, muitas vezes, nossos alunos foram participar de uma apresentação, que é Descubra Orquestra de São Paulo. Neste momento, não é possível, mas, no normal, vários dos nossos alunos já apreciaram o que é uma orquestra e voltaram encantados. nós devemos sempre pedir para que os alunos assistam vídeos da nossa orquestra e da nossa São Paulo Companhia de Dança. Tá? Ok. Então, os alunos pesquisaram, fizeram pesquisa através de vídeos e vão escrever e vão falar para vocês o que é a dança lúdica, o que é dança terapia e também o que é uma dança profissional, o que é um dançarino profissional, ou melhor dizendo. Dança sem pressão. A partir daí, nós vamos propor para os nossos alunos, todos eles, mas estamos falando agora dos alunos do ensino médio, o movimento rítmico acompanhado por estímulos auditivos agradáveis, como a música. Que movimentos os nossos alunos podem fazer a partir de uma música do gosto deles. Qual é o gosto musical dos nossos alunos? Ou nós podemos propor uma música pré-estabelecida e pedir para que os alunos do ensino médio criem movimentos. O cérebro realiza vários caminhos sinápticos para movimentos de dança, lembrando as inteligências múltiplas. uma das inteligências múltiplas é a inteligência sinestésica, a inteligência a partir do conhecimento do próprio corpo. A dança sem pressão, a dança de movimentos estimulados e movimentos lúdicos favorece novas rotas de pensamento. Desencadeia o desenvolvimento de novas ideias e possibilidades na resolução de dificuldades. Favorece a liberdade de expressão, sentimentos e ideias, porque nós estamos lidando com arte, estamos lidando com dança, e dança é expressão, é sentimento, é ideia e é comunicação. Muito bem. e continuando, estamos num momento agora de estresse. Com certeza, nossos alunos estão em estresse também, não só nós, professores, nós, brasileiros, nós, seres humanos, com esta pandemia do coronavírus. Então, vamos propor para os nossos alunos e para nós mesmos algumas respirações que vão fazer com que a gente desestresse, que a gente se sinta um pouquinho melhor. Ok? Respiração alternando as narinas. Aí existe uma fotografia, tá? E eu vou explicar para vocês. Inclusive, quem estiver assistindo agora, neste momento, vamos ver quantas pessoas estão conosco agora. Estão conosco agora 120 participantes, tá? E se nós estivermos sentados de uma maneira confortável, vamos experimentar a respiração alternando as narinas. Ao sentir que sua respiração está fora de controle, faça o seguinte, o que é uma respiração fora de controle? É quando a gente respira assim, ou a gente percebe que está respirando, inspirando e expirando muitas vezes por minuto. Nossa respiração está fora de controle, ou seja, nós estamos ansiosos. Pressione uma das narinas com um dedo, expire com a outra narina. Segure uma narina e inspire com a outra narina. Puxe o ar. Segure o ar com essa narina tampada. Em seguida, pressione a narina ao contrário e expire, solte o ar pela outra narina. e ainda com esta narina tampada, eu vou inspirar pela mesma narina que eu soltei o ar. E vou alternando esta respiração. Essa respiração, ela deve ser alternada até o momento que eu sinta que eu estou voltando ao controle da minha respiração. Então, explicando novamente, eu seguro uma narina, inspiro, seguro o ar com esta narina tampada, mudo o dedo segurando a outra narina, solto o ar e inspiro por esta narina, por esta mesma narina. Seguro, prendo essa narina e solto o ar pela outra narina. e assim sucessivamente, devagar, com controle, até a gente se sentir bem melhor. Quem ainda ficou com dúvidas, pode ir no YouTube, aonde existe muitos vídeos e muitas explicações sobre esta respiração que nós chamamos de respiração alternada. Seguro uma narina, inspira com a outra, segura o ar, muda de narina, solta o ar e inspira por essa mesma narina. Muda o dedo de narina e expire e inspire pela outra. Se houver dificuldade, há muitos vídeos no YouTube que explicam este movimento. Vamos propor para os nossos alunos no ensino médio? O que vocês acham? Será que eles conseguiriam gravar vídeos mostrando essa respiração alternada para vocês? Ou fazer essa respiração e descrever o que é que eles sentiram depois de entender como essa respiração é feita, como essa respiração é realizada? eles escrevem em poucas palavras como é que eles se sentiam antes e como é que se sentiram depois de realizar esta respiração alternada? Existe uma forma de respiração para controlar a ansiedade, que nós vamos também explicar para vocês e propor para os nossos alunos. inclusive nós professores devemos algumas vezes por dia realizar esta respiração é uma respiração para controlar a ansiedade porque nós estamos trabalhando dança dança é movimento mas dança é movimento acompanhado de respiração da entrada e saída do ar dos nossos pulmonos. Essa respiração se chama respiração quadrada. Como é isso? Respiração quadrada. Nós vamos respirar contando até três e depois que acostumar tiver mais fôlego nós vamos contar até quatro. Como que é isso? Desta vez eu não vou segurar as narinas eu simplesmente vou sentar relaxar colocar meus braços relaxados sobre as pernas sentado numa cadeira sentado no sofá num banquinho e vou inspirar contando até três puxa o ar e conta um dois três segura o ar contando até três um dois três expire pela boca solte o ar contando até três um dois três e com o pulmão completamente vazio permaneça sem ar e conte até três um dois três vai repetir esse processo até sentir que está relaxado ok e é muito gostosa essa respiração assim que as pessoas aprenderem e conseguir controlar essa respiração contando poderá contar até quatro aumentar um número então então como fica inspira contando até quatro puxa o ar pelas duas narinas completamente relaxado um dois três quatro segura o ar no pulmão conta até quatro um dois três quatro expire pela boca soltando todo o ar e contando até quatro um dois três quatro com o pulmão vazio conte até quatro dois três quatro e começa tudo de novo isso faz com que a pessoa se sinta mais relaxada respirando mais livremente e de uma maneira bem melhor que tal propor para os nossos alunos do ensino médio essas formas de respiração e pedir para que os nossos alunos pesquisem outras formas de respiração e pensem como a respiração quando você se conscientiza da sua respiração que também faz parte de dança porque dançar é movimento do corpo mas é respirar também então se os nossos alunos pensam como é que eles estão respirando o que é a respiração eles também estão trabalhando a linguagem da dança ok continuando então vamos fazer um outro movimento bastante interessante nós vamos de pé os pés levemente separados nós vamos abrir os braços completamente na altura dos nossos ombros e inspirar em pé vá abrindo os braços inspire puxe o ar pelas narinas depois feche os braços soltando o ar e inclinando o corpo quando soltar todo o ar vai desenrolando vértebra por vértebra e o pescoço e a cabeça por último não não suba o corpo de uma vez quando estiver nesta posição toda vez que nós abaixarmos nós precisamos ir desenrolando vértebra por vértebra até desenrolar todo o corpo então este tipo de respiração acompanhado de movimento corporal é o seguinte repetindo para todos vocês de pé braços ao longo do corpo eu vou abrindo os braços para a minha lateral inspirando e puxando o ar o máximo que nós conseguirmos com os pulmões cheios eu vou inclinar o corpo em direção aos pés e vou soltar o ar também pelas narinas e vou me inclinar até onde eu consigo com o pulmão vazio eu vou inspirando novamente puxando o ar e subindo o corpo desenrolando o corpo vértebra por vértebra o pescoço e a cabeça desenrolam por último não vamos subir o corpo de repente desceu subiu isso faz mal para a nossa coluna nós temos sempre pensar num movimento de desenrolar a nossa coluna então o que é que nós estamos fazendo neste momento nós estamos fazendo propostas de dança lúdica e de movimentos para os nossos alunos desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio e recordando primeiro e segundo ano nós vamos propor movimentos movimentos de animais terceiro, quarto e quinto anos movimentos segurando objetos lenços, chapéu guarda-chuva e outros bola e outros objetos para os quintos para os sextos sétimos anos oitavos e nonos nós vamos propor movimentos usando bastão e para os alunos do ensino médio nós vamos propor pesquisa o que é dança lúdica e o que é dança profissional vamos propor que os alunos pesquisem movimentos de respiração entendam o que é respirar e vocês vão propor para os alunos movimentos de respiração respiração alternada respiração quadrada e a inspiração inclinando o corpo ok muito bem ainda neste sentido para os nossos alunos do ensino médio nós vamos pedir que o aluno inspire puxe o ar fique completamente de pé e expire soltando o ar pelas narinas e sente num banquinho imaginário como a figura que vocês estão vendo aí ao lado inspire de pé suba os seus braços expire solte o ar pelas narinas sentando em um banquinho imaginário para ver é um agachamento é um exercício de respiração e agachamento novamente fique em pé inspire puxe o ar e solte expire solte o ar pelas narinas sentando num banquinho imaginário faça esse movimento umas quatro vezes e sinta como melhora a nossa respiração e como melhora o nosso estresse porque o objetivo dessa semana é dança conforme está no currículo mas nessa semana nós vamos trabalhar dança lúdica já trabalhamos história da dança já trabalhamos as danças contemporâneas já trabalhamos movimentos de dança clássica movimentos de dança de rua e vamos agora trabalhar nesta semana dança lúdica ok é a dança que é em forma de brincadeira é claro que o professor sabe o que ele está fazendo e o aluno também vai vivenciar de uma maneira interessante mas de uma maneira como se fosse uma brincadeira leve e desestressante ok é a proposta para essa semana a partir desses movimentos de respiração para os nossos alunos do ensino médio também podemos propor para os nossos alunos do ensino fundamental não há nenhuma contraindicação desde que eles entendam as comandas eles entendam a proposta maravilha tá estamos falando de respiração para os alunos do ensino médio mas se os nossos alunos do ensino fundamental tiverem a compreensão dos comandos ótimo não há nenhuma contraindicação aí nós vamos propor alongamentos laterais para os meninos e para as meninas para a esquerda para a direita segura um pouquinho volta a posição mas não de uma maneira que vai forçar o movimento de uma maneira bem leve bem gostosa e que tal fazer esses exercícios de respiração propostos nessa TPC de hoje em dança lúdica colocando uma música suave uma música gostosa uma música que os nossos alunos gostam tá então os movimentos de alongamento eles são bastante interessantes para os meninos e para as meninas nesta fase de desenvolvimento onde os nossos alunos estão crescendo né os alunos estão se desenvolvendo ok feito esses movimentos será que os nossos alunos eles poderiam gravar vídeos para mandar para vocês tirar fotografias ou fazer desenhos ou escrever das sensações o que eles os movimentos que eles fizeram e o que eles sentiram a partir daí nós podemos pedir para os nossos alunos do ensino médio fazer uma pesquisa do que é endorfina e serotonina o nosso corpo libera endorfina e serotonina ao alinhar determinado ritmo musical com uma coreografia esses são os hormônios do bem estar e mesmo nós professores que muitas vezes estamos debruçados sobre a mesa que estamos assim com o nosso ombro encolhido a nossa cabeça baixa nós devemos pensar em movimentos que tragam descontração conforto e divertimento ok por isso que essa semana a nossa proposta é a dança lúdica isto eleva a sensação de bem estar prazer motivação e não fica esses movimentos não ficam restritos somente em movimentos da dança profissional da dança da coreografia que tem que ser aprendida de determinada maneira tá porque essa semana a proposta é que a gente trabalhe dança e ludicidade os nossos alunos podem fazer uma pesquisa do que é endorfina e serotonina nós estamos trabalhando aí com outras ciências né a biologia a química tá e aí os alunos vão pesquisar o que são esses hormônios e explicar para vocês por que que a dança ela ela proporciona essa sensação de bem estar porque ela libera esses dois hormônios causando uma sensação de bem estar e de leveza quem não se sente mais leve quando relaxa um pouco muda os movimentos do dia a dia caminha caminhar é tão importante né e faz movimentos de libertação de liberdade de espreguiçar nós nas nossas aulas de arte mesmo quando nós estamos no presencial nós podemos propor para os nossos alunos várias vezes durante a aula dá uma espreguiçada dá uma relaxada respira puxa o ar vamos colocar os braços para cima vamos abrir os braços vamos deixar o ar entrar vamos sair da nossa posição encolhida em cima de uma de uma carteira né uma carteira de estudante e vamos fazer alguns movimentos de liberdade para que a gente se sinta melhor fisicamente principalmente neste momento que nós estamos passando por um certo estresse devido aos acontecimentos com essa pandemia então são as propostas da semana vamos pesquisar movimentos que nós podemos fazer com as mãos isso já foi proposto em ATPCs passadas mas as nossas mãos elas falam as nossas mãos se comunicam o que quais são os movimentos que nós podemos fazer fotografar e filmar a partir das nossas mãos e os nossos alunos que trabalhos podem fazer com as mãos movimentos de abrir de fechar de rotacionar movimentos para cada um dos dedos movimentos para o pulso para os braços o que é que nós podemos fazer com as mãos isso daí também vai trazer uma sensação muito boa porque geralmente nós estamos com as nossas mãos encolhidas segurando uma caneta segurando o mouse no tablet o tablet deixa a gente bastante encolhido com os movimentos bastante tensos o que é que nós podemos fazer esta semana para pesquisar e trabalhar dança ludicidade relaxamento bem-estar hormônios do bem-estar o que é que nós podemos fazer a partir daí com esses aquecimentos realizados com esse trabalho vamos criar movimentos livres ao som de uma música os nossos alunos conseguem trabalhar os nossos alunos eles amam dançar e também nós vamos conhecer quais são os sons que eles apreciam quais são as músicas quais são os movimentos quais são as danças que eles praticam com certeza nossos alunos dançam o que é que eles fazem o que é que eles dançam no dia a dia quais são as músicas que eles apreciam e quais são os movimentos livres que os nossos alunos podem criar ao som de uma música uma música curta um minuto um minuto e meio o que geralmente dura uma música quais são os movimentos que eles podem obter amplos fechados nos planos alto médio baixo quais são os movimentos de rotação que os nossos alunos podem fazer com as mãos com o pescoço com a cintura com o tornozelo então os nossos alunos poderão criar fotografar desenhar fazer vídeos e se expressar através de movimentos criados por eles vamos deixar essa liberdade esse bem-estar tomar conta dos alunos esta semana e assim eles irão comunicar a vocês o que eles estão sentindo o que eles estão passando nós estamos num momento onde nós vamos pensar que os nossos alunos também estão estressados também estão com dificuldades muitas vezes estão agora sozinhos em casa no momento que os pais voltaram a trabalhar alguns outros alunos poderão até sair de férias como é costume em julho se os pais já tinham programado as férias estão de férias agora eles poderão até ir para a praia porque não está proibido nesse momento ir para a praia está proibido aglomeração então pode ser que alguns dos nossos alunos já tenham viajado ou para o interior ou para uma viagem que eles já tinham planejado embora nós estejamos em momento de aula então mesmo assim os nossos alunos precisam acompanhar as aulas online ou pela televisão nós vamos incentivar para que os alunos continuem acompanhando as aulas neste mês de julho o que é uma novidade para todo mundo aula no mês de julho e aula online mas precisamos dar esse incentivo para que eles continuem ok então a explicação dessa semana nessa nossa ATPC e a sugestão lembrando sempre que é sugestão vocês não precisam fazer exatamente o que nós estamos propondo nessa ATPC mas nós estamos sugerindo dando ferramentas para que vocês trabalhem essa semana e nessa semana trabalhar dança e ludicidade dança lúdica ok se vocês tiverem alguma dúvida não esqueçam de escrever para o nosso e-mail arte.mauá.silvia arroba gmail.com alguns professores têm mandado os vídeos e fotografias dos trabalhos de nossos alunos e pediram para que a gente coloque no nosso site da diretoria de ensino de Mauá no entanto o nosso site ele não comporta muitos vídeos ele comporta de cada escola apenas umas quatro fotografias do trabalho desenvolvido tá então eu sempre estou acompanhando eu estou vendo os vídeos que vocês mandam nós temos um grupo professores de arte OT OT é orientação técnica e neste grupo que a gente vai colocar o endereço aqui no nosso chat mais uma vez organizado pela professora Vera nós vocês podem ingressar nesse grupo né através de um link e participar do grupo professores de arte OT e os professores têm colocado cada trabalho tão bonito tão interessante realizado com os alunos que a gente fica muito encantado encantados e encantadas lá no núcleo pedagógico e dando os parabéns para vocês parabéns professores como se diz vocês têm tirado leite de pedra e os alunos têm feito trabalhos excelentes e vocês têm também colocado propostas ótimas neste momento que os professores estão se apropriando das ferramentas online eu agradeço muito a participação de vocês nós vamos continuar no nosso chat e através de uma conversa e neste momento eu gostaria que a gente se despedisse porque nós estamos gravando ao vivo e esta gravação vai para o YouTube nós vamos continuar conversando pelo chat e vamos continuar conversando aqui entre nós e não será gravado todo mundo vai ter a liberdade de se expressar de colocar o que está sentindo o momento que está vivendo nas suas aulas online então eu falo para vocês um tchauzinho um muito obrigado mas nós vamos continuar ok por favor Lilian fala tchauzinho para os nossos professores